Por que sempre aparece a palavra fascismo quando uma pessoa quer insultar outra? Afinal, o que foram os fascismos? Prazer carnal. Há termos que a gente usa tanto que eles perdem um pouco do sentido histórico. Comunista, liberal, fascista, nazista, se desgrudaram muito da sua base histórica. Mas é importante que a gente escute, através da análise histórica, como esses termos surgiram. Como eles eram utilizados. Que a gente recupere o sentido original para não cometer um erro muito comum, que a gente chama de anacronismo. Quando eu projeto valores de hoje no passado. Final da Grande Guerra. Hoje nós chamamos mais tradicionalmente Primeira Guerra Mundial. 1918. Grandes impérios desfeitos. Só para lembrar. Fim do Império Alemão. Fim do Império Austro-Húngaro. Fim do Império Turco-Otomano. Fim do Império Russo desde o ano anterior com a Revolução de 1917. Uma mudança completa no quadro político europeu. A lenta construção dos estados democráticos ou autoritários ou liberais do século XIX encontrou uma mudança, um baque. Uma súbita ruptura de 1914 a 1918. Mas, com a vitória da Revolução Russa em 1917 e a ascensão dos bolcheviques, ou seja, de um grupo mais à esquerda do que aquele que havia imediatamente derrubado o czar Nicolau II, aviva em toda a Europa, junto à crise econômica, um crescimento de movimentos socialistas e comunistas. Existe um medo diante deste avanço. Existe desemprego. Existe uma inflação. Existe uma adaptação das economias europeias ao mundo do pós-guerra. Existe um avanço decisivo das manifestações de esquerda e, nesse contexto, surge junto às classes médias, baixas e, de vez em quando, outras classes, uma reação. Apoiar a restauração da autoridade. Apoiar, de novo, um Estado forte. Um Estado que faça frente à dissolução das relações econômicas e sociais e ao medo. O fascismo é muito difícil de ser definido porque ele não tem a clareza de outros movimentos. O fascismo é um movimento, especialmente na década de 1920, que se constituiu no poder. Logo, nem sempre é tão claro saber o que é o fascismo. A palavra deriva de um símbolo romano, o fáscio. O fáscio é um conjunto de varas unidas por correias de couro com um machado. Onde havia alguém levando um fáscio, existia atrás uma autoridade da República Romana, por exemplo, um questor, um cônsul e assim por diante. Por isto, quando Mussolini decide criar um nome para o seu projeto político, usa um instrumento romano que é o fáscio e vai chamar ao seu movimento de fascismo. Muita gente, por influência do italiano, no Brasil, inclusive, vai dizer fascismo, que seria uma influência do italiano. Mas em português é com SC mesmo, fascismo. Ou seja, este movimento que surge na Itália. Surge na Itália que havia vencido a grande guerra, mas como diziam os italianos, a Itália venceu a guerra, mas perdeu a paz. Porque não recebeu todos os territórios que se achava com direito, não recebeu várias das promessas que tinham sido feitas para ela mudar de lado e passar da Tríplice Aliança, no início da guerra, para a Tríplice Intente. O crescimento da crise econômica na Itália, o grande número de mortos nas batalhas contra o Império Austro-Húngaro durante a Grande Guerra, a dissolução das relações tradicionais na Itália, foi um ponto que fez muito medo, especialmente para pequenos proprietários, para classes médias urbanas e a democracia liberal, uma monarquia com parlamentarismo, uma democracia liberal italiana, não conseguia resolver a crise. Por isto, em 1922, um homem com origens na militância socialista, Benito Mussolini, um homem que sentiu aquele movimento como uma chance de propor aos italianos autoridade. Força, fim da crise e a figura de um líder carismático. No caso de Mussolini, ele vai usar o título depois de Ildutti, aquele que conduz. Duc or Duc, condução em latim, que dará origem à palavra, por exemplo, na Alemanha, de Führer, aquele que conduz. Característica dos fascismos, um líder carismático, que promete que se ele subir ao poder, ele resolverá a situação. Outra característica que o fascismo italiano desenvolve e outros imitarão, porque o fascismo italiano é o primeiro ao chegar ao poder em 1922. Eles insistem na restauração de autoridade contra a fraqueza. O fascismo é uma desconfiança do sistema democrático. Seja ele mais liberal ou democrático de fato, o fascismo desconfia de urnas. O fascismo desconfia de consultas populares, ainda que tenha lançado mão, inclusive, de eleições ou de plebiscitos. Mas o fascismo confia na autoridade. Outra característica típica dos fascismos é a presença de um culto à morte. Do desprezo, por exemplo, aos cuidados com a vida. Vejam uma frase ligada a Mussolini. É melhor um dia de leão do que cem anos de cordeiro. É uma frase nascida naquela camaradagem viril da grande guerra. Não é à toa que grandes líderes fascistas, como no futuro Hitler ou na Itália Mussolini, foram combatentes da grande guerra. Aquela camaradagem viril que vai desprezar, por exemplo, a sensibilidade. Vai desprezar sutilezas e vai dizer decisão, razão. Campanhas de trigo, campanhas para que as italianas tenham mais filhos. Campanhas para que a gente extinga as greves e tudo aquilo que for contra o projeto fascista. Plano fascista. Nada contra o Estado. Nada acima do Estado. Nada fora do Estado. Por isso que no futuro nós chamaremos a todos os movimentos de direita, como os fascismos, ou de esquerda, como a Rússia de Stalin, de Estados totalitários. O Estado totalitário pode ser de esquerda ou de direita. O Estado totalitário não é apenas uma ditadura, como tivemos dezenas de vezes na história. O Estado totalitário não pretende apenas conquistar o poder. Ele pretende formar o novo homem. Por isso que o Estado fascista, como exemplo de Estado totalitário, ele desenvolve a ideia de que é preciso interferir na educação. É preciso mexer na formação das crianças. É preciso mexer na propaganda. Os Estados totalitários, sejam Stalin à esquerda ou Mussolini à direita, eles vão usar ministérios de propaganda, instituições de propaganda. São antiliberais. Tanto os bolcheviques na Rússia, quanto os fascistas na Itália e futuramente os nazistas na Alemanha, são antiliberais. Eles são contrários ao mercado ser regulado pelas leis de mercado, desconfiam da liberdade e não é apenas que eles reprimem a liberdade de imprensa. Não é apenas que eles fazem como tantas ditaduras, prisão de jornalistas, assassinato de jornalistas. Eles pregam que a liberdade é danosa. A liberdade conduz o homem a uma divisão que não deve existir. Ao estimular um pensamento único, ao estimular a propaganda em larga escala, comícios cenográficos, uso de músicas, alfabetização de crianças com textos pro Dut no futuro, pro Hitler. Ao fazer tudo isso, não era apenas para levar um grupo ao poder. O fascismo pretende ser permanentemente uma nova concepção de homem, onde se restauram elementos tradicionais. Por exemplo, Mussolini insistia, a guerra é para o homem, o que a maternidade é para a mulher. As mulheres devem ter filhos, os homens devem ir à guerra. E neste culto à força, à decisão, à autoridade, e muitas vezes o culto à morte, existe uma outra questão interessante. O Dut faz muitas fotos sem camisa. O Dut faz fotos dirigindo carros em alta velocidade. O Dut não esconde sua amante, porque ele é um homem tão viril que além da esposa e dos filhos, ele tem amante. Ele é a ser a sua amante, Clareta Petati, que vai acompanhá-lo à morte. No final, o Dut é um modelo de homem que deve restaurar a autoridade. E por fim, incômodo, tanto o fascismo italiano, quanto o futuro nazismo alemão, separados por 11 anos na ascensão ao poder, 1922 na Itália, e 1923 na Alemanha, os dois subiram ao poder mediante sistemas legais. O Dut, Mussolini, foi convidado pelo rei da Itália a formar um ministério após a marcha sobre Roma. E Hitler foi convidado pelo presidente Heidenburg após as eleições para formar um gabinete. Os dois sistemas não subiram ao poder por golpe de Estado. Mas uma vez instalados no poder, eles promovem um fechamento do regime porque eles desconfiam profundamente da democracia. Fascismos, autoridade, propaganda, novo homem, Estado totalitário de extrema direita, fruto da crise pós-grande guerra, anticomunistas, anti-esquerda, anti-liberdades e a volta dos papéis tradicionais com um líder carismático. Assim nós começamos a delimitar um campo para agora falar mais especificamente afinal o que foi o nazismo. Foi um prazer.